E aí seus what's, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado Arrante, rapaziada mano. Seguinte, hoje rapaziada, eu tô falando muito alto assim, porque não tem ninguém em casa, seus bandos de tonto! Aí ó, iuuhu! Mano, hoje eu tô aqui com a CB1000 do boquinha, porque rapaziada, eu mano, tô pensando em comprar uma CB1000 pra mim mano, Isso mesmo, eu tô pensando em comprar uma CB1000 pra mim, uma moto CB1000, porque é o seguinte, o meu editor rapaziada, ele tá comprando uma CB1000, parece que aparenta que tá dando tudo certo, financiamento e tudo mais, eu vou até gravar um vídeo trolando ele se caso der tudo certo, tá ligado? Bom, tá na pré-aprovação, se tudo der certo ele vai comprar a CB1000, pra quem não conhece é o James, mano, tomara que Deus abençoe ele e ele venha com a CB1000 nova pra casa, tá ligado? Vamos colocar os pingos nos is? Gente, é o seguinte, eu vou parar aqui ó, bonitinho, posicionadinho, bem gostosinho, que eu quero parar com vocês aqui agora rapaziada! Ih, ficou muito baixo! E caceta! Ó rapaziada, quer ver como duas pedrinhas resolvem o problema? É só colocar uma aqui ó! Bom rapaziada, probleminha resolvido! Probleminha resolvido! É o seguinte rapaziada, eu sim quero comprar uma CB1000 e como tudo isso tá acontecendo, parte 1, o meu editor, o James, meu editor de vídeo, ele quer comprar uma CB1000, mano! E o Rossi, que é lá dos Cafundel do Júlio, lá em Goiânia, mano, é muito KM daqui de Londrina, ele vai trazer essa CB1000 pro James se caso tudo aprovar! Mano, o que que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em comprar uma CB1000 junto com o James! E mano, o que que eu tô pensando em fazer? Eu quero ligar pro Rossi agora pra saber se tem uma CB1000 lá pra vender! Porque, meu amigo, eu acabei, eu acabei vendo que tem uma CB1000 tricolor! Mano, eu tô conversando com ele agora, tá ligado? Eu acho que até ele mandou mensagem aqui pra mim! É ele mesmo, mano! Eu vou fazer o seguinte ó, agora no meio do vídeo, ó, vou ligar pro Rossi! Gente, é agora, mano ó, eu vou ligar pra ele... Mano, nesse exato momento eu tô ligando, ó! Mano, eu vou ligar agora, só pra vocês entenderem, que eu tô ficando louco já! Eu não acreditei na hora que eu vi aquela moto! Ô Rossi, beleza? Tô bom, e você, mano? Mano, deixa eu falar! É o seguinte, eu tô gravando um vídeo, mano, tá? Eu vou descrito aqui, a gente tá tipo, tomando um papo cabeça! Eu até agora não consegui explicar nada, mas com você aqui eu consegui explicar! É o seguinte, parceiro! Como que a gente pode começar? O James tá comprando a CB1000 verde com você, não tá? Tá, tá comprando! Isso! Ô James, você que tá editando esse vídeo, coloca a foto da sua CB1000 verde aqui do meu lado, ó! Coloca aí! Bom, rapaziada, essa CB1000 que tá aqui do meu lado são as fotos da CB1000 do James, que ele tá comprando essa moto aqui! Só que, rapaziada, juntamente com essas fotos que o Rossi mandou, né Rossi? Rossi? É, cara! Oi! Tá aí? Fala comigo, bebê! Tá cortando ligação! Tá cortando ligação? Então, ó! Sabe essas fotos da CB1000 verde que você me mandou? Dessas daqui? Sei, mano! Então, mano! Eu vi uma CB1000 tricolor, como chama? Capitão América! E a gente conversou dela, não conversou? Conversamos, velho! Eu amei a moto, mano! Eu quero muito essa moto, Rossi! Eu quero, tipo assim, rapaziada, que vocês não estão entendendo! Essa moto é, 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 é tipo assim, um sonho da minha vida, mano! É tipo assim, eu ia comprar a Hornet, lembra, Rossi, que eu falei pra você? Mano, eu ia comprar a Hornet, rapaziada! E na minha cabeça, eu acabei que eu pensei o quê? Fala, o que que eu pensei, Rossi? Eu ia vender a Hornet e comprar a CB1000! Só que, velho, do jeito que o Rossi tá fazendo! Um beijo, não sei, menino, um lindo! Mano, do jeito! Mas a condição pra você, mano, você sabe que é especial, velho! É preci! Mano, o Rossi, ele fez um jeito muito bom pra mim! Então, Rossi, eu tô ligando pra você agora, aqui! Gente, isso aqui é muito em cima da hora! Que hora você vai viajar hoje, de noite ou amanhã, de manhã? Cara, eu tô saindo pra Londrina, eu vou amanhã de manhãzinha aí! Amanhã de manhãzinha, rapaz! Você chega aqui que hora? De tarde já no outro dia ainda? Como que é? Cara, eu vou, eu vou, assim, eu vou tentar sair de manhã, mas toda vez enrola mais alguma coisa! Agora você comprando essa moto de mim, eu vou ter mais trampo pra fazer ainda! Eu vou enrolar até virar pro outro dia, virar a madrugada da rodovia! Não sei o que vai acontecer, mas vamos fazer o mais rápido possível! Não, fechou! Se eu te der, tipo, certeza que nesse vídeo aqui, assim, que eu vou comprar essa CB1000 de você! Você me traz ela agora! Tipo, ó, o Renato, rapaziada, eu não sei se ele tá gravando os vídeos, mas ele tá pegando uma moto! Eu não quero ser spoilerzinho aqui, mas ele tá pegando uma moto! Eu não sei, ó, esse vídeo meu, Rossi, vai sair amanhã, tá ligado? Então eu não sei se o Renato tá gravando e tudo mais! E eu não sei se o James tá gravando! Tô dando spoiler pra todo mundo aqui! O Renato vai comprar uma moto nova e o James vai comprar uma CB1000! E eu quero gravar, tipo, a moto do James! Aí o Renato que você vira que é a moto dele! Aí você vai trazer, não vai? Vou levar tudo, mano! Então, aí eu quero que você, mano, tipo... A gente tem até de noite pra resolver isso, então! De você me trazer essa CB1000! E... E eu tô gravando um vídeo, mano, rapaziada, em tempo real! Vamos combinar isso aqui agora, ô Rossi! É o seguinte... Que jeito você quer fazer? Fala aí! Mano, eu... Eu quero que você me traga a moto aqui! Vamos fazer o seguinte! Como eu vi pouco a moto, me manda as fotos! Que aí eu já jogo aqui nesse vídeo aqui! Eu vejo agora também! Me manda as fotos! E me manda um vídeo dela! Pode ser? Manda as fotos e os vídeos! Eu vou dar uma analisada aqui na moto! Você já tá fazendo um preço bom, rapaziada! A moto é 2013! 27 mil quilômetros rodado! A moto é raríssima! Por quê? Ela é aquela tricolor, sabe? Capitão América! Se vocês não sabem que moto que é... James, coloca uma foto aqui, ó! Mano, é essa a moto, tá ligado? É a coisa mais linda do mundo, tá ligado? É essa a moto que vocês viram! E, Rossi, vou falar uma coisa pra você! Você vai estar realizando um sonho, mano! Você sabia, né? Eu tico feliz demais de fazer a parte de realização desse sonho, mano! Eu vou te mandar um monte de fotos detalhadas aqui pra você ver a moto impecável! Deixa eu... Já manda aí agora que eu vou abrir aqui já! Aí eu vou mostrando pra rapaziada! E... Mas não desliga, não! Não vai embora, não! Que eu quero conversar com você! Ô, Léo! Eu tô te mandando as fotos e os vídeos agora aí! Tudo bem feitinho pra você ver cada canto da moto! Deixa eu ver! Ah, chegou! Nossa! Nossa! Mano... Eu sei... Pera aí, rapaziada! Pra você ver, mano! Olha isso aqui! Não sei se vocês conseguem ver! Deixa eu ver aí da canto! Rapaziada! Olha isso aqui, mano! Ó! Tem um montão de fotos, velho! Olha! Olha isso, rapaziada! Olha isso, mano! Eu vi essa CB1000 do lado da CB1000 do James, manja! Mano, olha que moto linda, velho! Olha essa roda! Mano, esse dourado aqui dessa roda, ô... Ô, Ross, é original dela, não é pintada não, né? É, a moto tá toda original, é uma série especial da Honda! Olha, olha! A moto é bonita demais, mano! Você não tem ideia! Se você ver ela ao vivo, você vai chorar! Misericórdia! Olha essa roda, gente, mano! Tá tudo impecável, velho! Olha a relação! Mano, eu olho muito detalhe, gente! Mano, tá assim... E essa moto tá pra vender aí mesmo? Tá com a minha aqui, mano! É só trazer? É só trazer! Eu vou pôr na carreta e vou levar! Caramba! Gente do céu! Eu acho que eu vou comprar uma moto nesse vídeo, mano! Ross! Não, depois que eu peguei, mano! Todas as motos que eu levei aí na casa de vocês em Londrina, sabe? Eu tudo que eu levei, mandei só uma foto, vídeo e cheguei, era zero, velho! É mesmo! Rapaziada, todas as motos que o Rossi trouxe pra casa, mano, é todas de confiança! Tipo, você pode comprar e ele trazer a moto aqui e você vai achar a moto bonita, mano! Perfeita! Nossa, mano, eu tô babando nas fotos, rapaziada! Tô feliz demais, mano! Será que eu vou vender a moto pra você então? Vai dar certo? Mano, eu acho que vai, velho! Porque eu tô nessa fissura na hora... Ô, 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 Rossi! Explica você pra não dar contradição! Ó, eu não vi a moto do James e eu vi essa CB1000 de fundo e eu não comecei a falar com você sobre ela? Foi, velho! Você viu ela no fundo, brotou no direct do Instagram, no WhatsApp, me chamou lá, me chamou de carro e falei, rapaz, o homem tá doido pra falar comigo, eu tô assustando, eu tô me preocupando e aí eu fui, chamei e eu sei, e falei, cara, tô... Ô, mano, foi muito surreal, gente! O que aconteceu? Na hora que o James me contou que ia comprar a CB1000 com o Rossi, eu falei, tá, pega! Não, não é possível! Aí o James mandou um monte de foto, que é as fotos que vocês viram da CB1000. Mano, aí na hora que eu vi essa foto, eu vi que atrás dessa moto tinha outra daqui, aí eu falei, o quê? Eu quero uma também, mano, ela já vai estar montada na CB1000. Chamei o Rossi lá no Instagram, ó, o Instagram do Rossi tá aparecendo aqui embaixo, rapaziada. E, mano, falei, ô, Rossi, eu quero uma moto, mano, eu quero uma moto nervosa, igual essa aqui, mano, olha aqui, velho! Olha, olha isso aqui, gente do céu! Olha, mano, olha! É linda, né, velho? Mano, linda demais! Aqui, rapaziada, ó, 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 pra vocês não verem que eu tô mentindo! Pra vocês verem! Olha aqui, deixa eu passar pra cá! Mano, foi bem aqui, ó, na hora que eu vi essa foto, eu vi aqui, ó, eu até circulei pro Rossi, falei, Rossi, essa aqui, ó, essa CB1000 aqui atrás, aqui, ó, tão vendo, rapaziada? Essa moto aqui, tá vendendo? Ele falou, tá! Aí ele acabou agora me mandando as fotos, mano! Eu achei a foto aqui, Rossi! Eu, eu acho que era pra ser, mano! Era pra ser, mano! Teve um cara essa semana que veio aqui, deu sinal, comprou essa CBP outro color, mas a mulher dele não deixou de comprar a moto, eu tive que devolver o dinheiro pra ele e a moto vai ficar pra você! Nossa, mano, ainda bem que a mulher dele é chata, por isso que eu não namoro! Yahoo! Comprando moto! Ah, moleque! Mano, então, Rossi, é o seguinte, nesse vídeo aqui agora, eu autorizo você a me trazer essa CB1000, mano! Ó, torizo! Mano, eu queria ver, mano, te pegar uma moto pra você, cara, eu vou levar três motos pra Londrina, mano! Vai, mano! Você vai trazer três motos pra Londrina! E seguinte, ô, ô, Rossi, vou tacar aqui, posicionado aqui, ninguém, mano, pode saber, você não fala pro Renato, mano, vai ser uma surpresa zona, mano! Tipo assim... Não, não fala, não fala, não fala, não fala pra ninguém! Eita! Não, não, não fala, eu vou fazer uma surpresa, mano, eu nesse vídeo agora eu decidi comprar moto, tá ligado? Mano, ninguém nem vai imaginar! No vídeo, tipo, rapaziada, no vídeo de amanhã já vai ser o da moto, tá ligado? Mano, vocês não estão entendendo! Ninguém vai entender nada! Até meus inscritos, Rossi, esse vídeo aqui era só pra mim ligar pra você e ver se ia dar certo, mano, você me convenceu, velho! Então virou, já virou uma venda, já vendi uma moto pra você, é uma surpresa, agora é uma surpresa pra todo mundo da casa, hein? Viu, mano, é uma surpresa pra mim, uma surpresa pra você, é uma surpresa pros meus inscritos, uma surpresa pros meus amigos, velho, é isso, mano! Mano, mano, você tá cheio de surpresa, hein, nego, mas é bom demais, eu tô feliz de te vender uma moto, cara, obrigado por confiar em... Ô, louco, mano, olha, olha isso aqui, rapaziada, olha que moto mais linda, meu Deus! Mano, então fechou, pode fazer toda a documentação dela aí, e vem rodando devagarzinho, porque três motos na carretinha deve ser difícil. Pode deixar, mas viaja o caso inteiro direto, eu vou com muito cuidado, vou passar a conta aí pra você depositar a grana, mano, hein? Ah, não, tem que já acertar esse financiamento aí, tá maluco? Fazer um carnezão aí, traz a moto aqui. Não, mano, do jeito que você quiser comprar, a minha loja é a sua, mano. Ihuuu, então eu vou pagar só ano que vem. Mano, então é isso, é, vou desligar aqui, eu vou acabar com esse vídeo aqui, mano, eu vou ficar ansioso, e velho, na moral, ó, mano, não tem ninguém em casa, rapaziada, tipo, põe muito nada, tá ligado? Eu tô gravando esse vídeo aqui fora, porque não tem ninguém, se não eu gravaria no meu quarto quietinho, mano, ninguém sabe, ninguém sabe da CB1000, mano. Ô Ross, eu peguei a CB1000 do Boquinha, coloquei aqui fora, ele nem vai entender nada, porque essa CB1000 tá aqui, eu nem vou aguardar, vou deixar ela no tempo aqui. E vai ser maluco, porque a casa vai encher de CB1000, né, a do Boquinha, a sua, a do dia do James. É mesmo, mano, nossa, vou, vou, vou me realizar, velho. E sabia que a gente tem um plano? Todo mundo aqui da casa tem uma CB1000? Então, mano, aí eu vou ser o primeiro a ter uma CB1000, eu acho que depois o Renato vai comprar uma CB1000, ou, ou não sei se ele comprou, ele não quer falar o que a moto que ele comprou, só, só, ele comprou uma CB1000 também, vai ter muita CB1000? É, cara, eu não, então também não posso falar. Ah, eu pensei que ia arrancar do C agora, eu pensei que ia arrancar a moto com o Renato aqui agora, ah, não, então tá bom, não, tá bom. Beleza, né, a moto eu já vou mandar, pô, na carreta aqui, lavar e deixar tudo pronto pra levar pra você, beleza? Fechou, velho, fechou de verdade mesmo, fechou mesmo, de verdadeão, velho. E vem, vem, vem logo essa moto aí, fechou? Mano, eu vou desligar aqui e é nóis, mano, obrigado, beijo e tamo junto. Adeus com Deus, cara, abraço. Caramba, velho, falou. Avaziada, mano, não acredito não, mano. Vou comprar uma CB1000, mano. Velho, se tudo der certo, ó, se tudo, mano, tudo, 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 mano, tudo vai dar certo, não tem mais que tá errado, o bagulho vai vir, a moto já falei pra vir. Mano, o vídeo de amanhã vai ser eu vendo a moto andando, ela vai dando aqui. Você tá maluco, mano, o Deus é maravilhoso demais, você tá louco. Mano, olha aqui o tamanho de CB1000, zona do Boquinha, imagina eu com uma tricolor, mano. Ah, já vou chamar essa aqui por racha, vixe Maria, hein, Boquinha. Meu Deus, Helio, você tá maluco, doido. Nossa, mano. É, rapaziada, mano, vou comprar então uma CB1000, eu acho que amanhã a moto já vai tá aí, o Rossi vai chegar aí, se ele sair de manhã, eu acho que a moto vai chegar de noite, se ele sair mais de tarde, aí a moto vai chegar de manhã, não sei, mas eu vou gravar pra vocês tudo que acontecer, como que vai acontecer e as coisas tudo, tá ligado? Rapaziada, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que foi de surpresa pra vocês, eu nem gravei vídeo procurando moto e sei lá o que da moto, mano, foi tipo uma coincidência, uma oportunidade, eu acho que Deus que tá fazendo isso, tá ligado? Porque eu vi a moto de cantinho, como eu falei pra vocês, era a moto, tipo, na hora que eu olhei eu falei, caralho, mano, eu não quero nem procurar a moto, é essa aí, mano. Se não fosse essa moto, eu acho que eu nem ia querer outra, tá ligado? É porque eu acho que eu olhei a moto e já curti, tá ligado? Então, se tudo der certo, realmente, a moto vai vir amanhã e eu já vou gravar pra vocês moto nova, sem enrolação, sempre, mano, vocês me conhecem, eu sou muito transparente com vocês e eu acho que é por isso que vocês gostam de mim, mano, eu acho que só pode porque não tem enrolação comigo, mano. Ou vai é, ou não é, ou vai ter que ser, ou não é. Mano, tomara que dê tudo certo e minha CB1000 vai vir, mano, minha CB1000 vai vir. Fico feliz, mano, porque quando eu era menor, eu ficava pensando, nossa, meu sonho de ter uma CB1000, eu vou ter que vender minha Hornet e como que eu vou vender minha Hornet se eu sou o Léo da Hornet? Tipo, eu tinha que vender uma moto pra comprar outra e, velho, do jeito que vai dar pra fazer aqui, eu acho que não vou ter que vender moto nenhuma, não, mano. Eu acho que eu vou conseguir ter as três motos, minha Hornet, a minha XJ6 e a CB1000, mano, imagina as três motos, velho. Tipo, que loucura, mano, loucura. Mano, na moral, velho, que bagulho doido. Imagina, ó, vamos ver a CB1000 do boquinha, mano, o bagulho, eu acho que, colocar na neutra aqui, olha o barulho, mano, olha isso aqui, mano, mano, ele tá com o escape lá do do mar e da GESCAP, mano, primeiro eu vou deixar a minha CB1000 só o cano, depois, ó, a área da GESCAP, eu vou querer uma ponteira, hein, mano. É nervosa, velho. Aí, ó, tá maluco, doido? Mano, é muito forte, velho. Eu acho que a CB1000 levanta no grau só de acelerar, mano. Ela é muito forte. Eu não tenho muita experiência com CB1000, se você quiser olhar no canal aí, é... Eu acho que eu nem tenho vídeo com CB1000. Eu acho que eu nunca, nem gravei. Doideira, mano, gostou. Ah, eu gravei sim, que eu trolei o... o boquinha, mas eu só fui, tirei a mão daqui, levei pra oficina. Eu coloquei roda de carro, mano, eu posso fazer isso na CB1000 do... 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 do James, mano. É... Agora é louco, mano, vou deixar o CB1000 por aqui, se você gostou e quer comprar CB1000, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, mano, e não perca nenhum vídeo nesses próximos dias, mano, porque vai ser a compra, a oficina, especial real da minha CB1000. Demorou? Então é isso, valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.